E aí galera, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, sexta ou então vamos atualizar a agenda de lives para hoje, sexta-feira, dia 21 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários, deseja a todos um ótimo final de semana e também agradecer a Deus por mais um ano de vida. Enfim, parabéns pra mim. Confira agora as lives de hoje, sem mais enrolações. Durante o dia você vai curtir a live do Acuste Imaginar, que rola no YouTube para você curtir durante o dia com diversas atrações, confira a próxima. Patrick Felipe também no YouTube às 17h, Alô JB Motos, confira a próxima. Você vai curtir a live diária com o DJ Ressample às 19h também, rola no YouTube. E ainda, uma super live com Israel Rodolfo Baton de Cereja, você não vai perder às 19h30. Comenta aí se é a sua melhor live para esta sexta-feira. Alô Mundo Rural Pontes, confira a próxima. Sexta ou então vamos curtir também a super live com Ed Uno e Oliveira. Dará início às 20h no YouTube para você curtir. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sexta-feira. Escreva aí nos comentários e ainda, no Instagram, uma super live com o Gria para você curtir. Às 20h, a live com o Gria, você não vai perder. Confira a próxima live para hoje, sexta-feira. E ainda, Léo Esteca Zero para você curtir também. Às 20h vai rolar no YouTube para você curtir a super live em Sais de São João. E ainda, você que gosta de fofoca, também tem a hora da fofoca para você curtir no YouTube às 20h. Confira a próxima live de hoje. Alô Israel Pontes, você vai curtir também uma super live com o Chitãozinho e Chororó às 20h. Rola no YouTube a super live Brahma. Comenta aí se é a sua melhor live para hoje. E ainda, Thiaguinho para você curtir às 20h e 30h. Também vai rolar no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Vamos para a próxima live em seguida. Você vai curtir às 21h uma super live também com Alexandre Leão, que dará início às 21h no YouTube e no Instagram. Com a participação de Armandinho Macedo para você curtir a super live em casa com o Leão. Essas são as lives de hoje. Sexta-feira, sextou, então vamos curtir. Se faltou alguma live, escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E também me seguir lá no Instagram, juniodivulgaçõesoficial, juniopons21. Sejam muito bem-vindos, galera. Aqui é o canal para você ficar atualizado sobre as lives diárias e também as lives do fim de semana. Em primeira mão para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.